Eu não esperava esse encontro, hoje. Eu não estava preparada pra ele, de verdade. Eu achei que eu fosse te ver, viu, Gil? Só daqui uns três dias, eu acho, né? Bom dia, Gil do Vigor! Um dos maiores protagonistas dessa temporada. Muito bem-vindo aqui, Gil. Ana, muito obrigado. Tô muito feliz, fiquei emocionada agora com o que eu vi. É uma honra estar aqui com vocês. E assim, não tenho palavras, não. É só alegria, alegria. Eu tô vendo muitas coisas e só mensagens positivas, todo mundo me aceitando, me acolhendo. É muito bom. Eu tô muito feliz, muito feliz. Lá no comecinho, você deu uma explicação do porquê você era Gil do Vigor, né? Você pode contar pra gente novamente, pra gente começar o papo? Posso, posso. Começou com uma amiga minha, Raquel. Ela que criou o termo Vigor. Porque a gente tinha que estudar bastante, eu tava indo muito mal nas disciplinas. Então eu começava a estudar mais pra conseguir reverter o jogo. Então ela falava assim, amigo, tem que vigorar, se não vigorar não vai dar certo. Tem que vigorar, tem que vigorar. E ela usava o termo antes de mim. Só que eu comecei, eu peguei o termo dela que eu gostei da palavra e disse assim, Rapaz, agora eu vou vigorar. Aí eu tirei um 10. Depois eu falava pra gostei. Aí eu estudava, eu estudava mais. Tirei outro 10. Aí eu digo, rapaz, eu sou do Vigor. Aí eu comecei a utilizar esse termo. Era engraçado que na faculdade, não dava bom dia. Eu falava assim, Vigora. Tá vigorando. Vou vigorar. Então o Vigor virou tudo assim. Tudo era Vigor. Tudo era Vigor. Aí as pessoas começaram a me conhecer pro Gil do Vigor e ficou o Gil do Vigor. Quer dizer, você sempre foi vigoroso assim. Em qualquer lugar. Não é porque você tava no BBB que você tava desse jeito mais descontraído. Não, não. Sempre fui do Vigor. Sempre. Desde antes, muito tempo. E eu relacionava a minha capacidade de me dedicar muito. Eu sempre fui de me entregar. Sempre fui muito intenso. Tudo que eu fazia. Se era na minha missão, se era na faculdade, se era no mestrado, se era com a minha família, se era com meus amigos. Eu sempre fui muito intenso. Às vezes, não era muito bom, né? Essa intensidade toda. Mas eu sempre fui de me colocar de corpo e alma e me entregar completamente a tudo que eu fazia. Agora, depois, ontem, quando você saiu, você encontrou a sua mãe, né? A dona Jacira Santana. Sim. E foi um encontro emocionado. Ela é tua fã doidinha. Pois é. Cheio de saudade, né? É... Isso acontece, olha. Logo no início da semana do Dia das Mães, né? É verdade. É. Dia da mamãe agora. Logo mais. Oh, meu Deus. Como é que é isso? Como é que se sente? Olha, minha mãe sempre foi minha parceira. A gente sempre foi muito junto, muito unido. Eu amava demais. Minha mãe sempre amei. E dentro do programa eu tinha esse receio. Eu falava, caramba, será que minha mãe tá orgulhosa de mim? Era a minha maior preocupação. Então, encontrar com ela ontem, ver que ela tá orgulhosa. Minha mãe tá digital influencer. Tá toda famosa. Ela disse que cozinhou contigo. Eu falei, ah, Maria, misericórdia. Ai, eu tô muito sique. A mãe tá sique. Eu tô só alegria. Pois é. E depois desse abraço aí, você seguiu pra entrar no quarto, né? E aí a gente flagrou esse momentinho que você tá chegando aí, né? Pra botar a mala no lugar, né? E aí você chega até lá e recebe um abraço carinhoso ali. Nossa, meu amigo Pedro. A gente ficou curioso pra saber quem era esse amor. Não, é meu amigo, é meu amigo. Não. Olha, tô solteiro. Tô solteiro. Brasil. Tô solteiro. Tô aqui. Tô solteiro, Brasil. Não vou perder a chance de mim, né? Bom, já que... Alguém aí interessado. Já que o filho que casou ontem, né? É isso? Por isso que você tá solteiro? É. Foi-se embora, casou. Não esperou nem o caixão esfriar. Mas tá tudo bem, Brasil. Ai, ai. Eu também vou seguir, né? A sua mãe, a dona Jacira, né? A mãe da semana, né? Teve aqui no programa e conversou comigo. Enquanto você ainda tava na casa. Então nós vamos rever em homenagem a todas as mães aí do Brasil esse momento tão importante que eu acho de um filho encontrar com a mãe nas condições saudosas que são, né? Da semana das mães. Roda um trechinho pra gente. Agora, você não ficou preocupada conhecendo o filho que você tem, né? Você não ficou preocupada? Que conselho você deu pra ele quando ele saiu da sua casa a última vez, dois meses atrás? Então, eu pedi pra ele ter um pouco de controle que é impossível ter, né? Eu sei que ele puxou muito a mim e eu falei ter um pouco de controle, tá? Em relação às amizades, você também tem muito cuidado, né? Claro, porque a gente aqui em casa somos muito abertos pra amizade. Nós somos muito abertos pras coisas que acontecem. A gente é muito intenso pra tudo, né? E isso me preocupava um pouco. Mas aí você sentiu, no meio desse caminho aí, que ele escutou todos os seus conselhos ou não? Eu sabia que ela ia dizer que não. Minha mãe falou, meu filho, eu não bebo, meu filho. Meu filho, não faça isso, meu filho. Meu filho, não faça isso, meu filho. Eu fiz tudo que ela disse pra ela não fazer. Não adianta. E aí, como é que foi? Meu filho, você me confusou, meu filho. Como é que foi o bate-papo ontem com ela? Ah, foi muito bom. Eu fiquei muito feliz por saber que ela conseguiu batalhar. Minha mãe virou um fenômeno na internet. Eu tô muito orgulhoso dela. Eu tô muito feliz. Porque ela fala pra mim que se tá orgulhosa, que de fato ela viu o filho forte lá dentro, com trajetória, mesmo com meus erros que eu tive, pra mim foi o maior prêmio, mano. Assim, não tem um milhão e meio que pague. Minha mãe olha pra mim e dizia que tava orgulhosa, que eu sou muito amado. E que as pessoas aqui fora conseguiram ver aquilo que ela sempre viu a vida toda. Então, pra mim, eu já tô já com mais de um milhão e meio. Mas se eu quero ganhar também um milhão de reais, né? Então vamos trabalhar pra ganhar. Vai chegar lá, vai chegar lá com certeza. Agora, eu fico aqui com uma curiosidade, né? Quando eu abri o programa aqui pra conversar com você e disse que eu não esperava ter você aqui hoje, né? É de verdade. Então, tava tudo muito empatado ali ontem, né? Você esperava naquela votação de ontem, né? Porque você sempre achava que você ia sair. Mas ontem eu senti você mais esperançoso de que você ficaria pra final. Sim, Ana. Porque eu sempre tive muita insegurança em relação às pessoas gostarem de mim. Sempre tive essa insegurança e do mais. A gente que as pessoas poderiam ficar cansadas. Porque eu falo muito, porque eu sou muito intenso. Então, cada paredão que eu ia, eu tinha um motivo porque eu voltei. Nunca era porque as pessoas gostavam de mim. Sempre era porque alguém tinha feito algo. Quando o Tiago abriu a votação no domingo, ele falou assim... É difícil escolher. Aí eu digo... Então, tem um chance. Aí ele falou assim... Esse vai ser um super paredão. Eu digo... Tem um chance. Aí eu falei... Rapaz... Tem um tiquinho. Só que eu sabia que seriam duas torcidas contra a minha. Aí eu falei... Vai na fé, né? Ou os vigoreitos vigoram... Ou eu vou sair. Mas aí eu tinha um pouquinho de esperança. Mas ainda assim eu lembrava do sonho. Que eu saia no paredão com duas mulheres e tudo mais. Mas aí eu falei... Rapaz, se meu sonho estiver certo, eu estou eliminado. Aí... No bate-papo com a Ana Clara ontem, logo depois que você foi eliminado, né? Você se surpreendeu muito com o quadro onde apareceram lá os rankings das eliminações. As porcentagens altíssimas dos rejeitados, né? Como a Carol com o K, com 99,17. Nego Di, 98,76. E principalmente a Viih Tube, né? Com 96,69%. Enfim. A Sarah saiu com 76,7, né? Dentro da casa. Passava pela sua cabeça, né? Lá dentro, esses números. Eu vi que você ficou muito surpreso mesmo, né? Não, mano. De jeito nenhum. Quando tem um paredão falso, que é o boom do programa, e as pessoas envolvidas saem, a gente imagina isso porque eu já vi outros Big Brothers que a rejeição pode chegar a 90%. Mas no início do programa, uma sequência, até no final, rejeição de acima de 90%, eu não imaginava, de jeito nenhum. Até porque eram pessoas que já eram conhecidas, da Miri e tudo mais. Então, nem passava pela minha cabeça que poderia ter 99% de rejeição para alguém que as pessoas já conheciam, já tinham um certo carinho. Quer dizer, a sua visão do BBB agora, você conhece melhor o BBB, né? Se fosse para você entrar no próximo BBB, você ia entender melhor, né? E a gente aqui também, né? Porque os tempos mudaram muito ao longo dos anos, né? Sim. E aí tem... Hoje tem interferências de outros tipos de mídia que interferem no que as pessoas pensam aqui fora, né? Uma avalanche de informação vindo de todos os lados, né? É. Eu não imaginei que essa rejeição, tudo isso aconteceria. Hoje, analisando o melhor, eu consigo ver que cada ano o BBB é diferente. Então, não adianta. O BBB desse ano vai ser diferente do ano que vem. Se eu passar 50 anos assistindo o BBB, fiel, dia a dia, estudando, estudando, vigorando ali, e for para a próxima edição, ainda assim, tudo que a gente sabe não vai ser capaz de nos sustentar no programa muito tempo ou nos privar de certos erros, porque Ana é um negócio, assim, de doido. Como você disse aí, ó. Isso é de verdade. É verdade, é verdade. Muita gente atribuiu a sua saída ao fato dos administradores das redes da Juliette terem entrado pesado na campanha Fora Gil. A parte mais fervorosa do fã clube, né? Resolveu trazer a conta de alguns momentos que você falou mal dela na casa, né? A Ju já estava com uma torcida muito grande aqui fora, né? Ela tem 23 milhões de seguidores. Você imaginou quanto estava lá dentro que é a torcida da Juliette? Você pensou nisso, né? Ia se juntar a torcida da Camila. E por que você acha que isso aconteceu? Você imaginava isso? Que podia acontecer isso? Imaginei, imaginei. Inclusive que a minha torcida poderia ir na Juliette, porque eu pensei, como eu tive problemas com a Ju, a torcida dela não vai voltar na Camila, que elas nunca tiveram problemas. Iam votar em mim. A da Camila, onde que ela é o paredão, vai votar em mim. E de todo mundo que tem erranço de mim, que saiu, também vai votar em mim. Então, eu já estava assim pronto para um monte de torcida contra mim. Então, eu falei, vai na fé do Senhor, só vai ter eu e Sara. Aí, eu falei, Sara também está rejeitada, lascou. Aí, tem Fiuk aqui que dá para salvar. Mas, assim, eu já imaginei que viria muita torcida para cima de mim. Não imaginei que ela teria tanta força assim, mas eu sabia que ela era forte. Até citei ontem que a Sara falou que via várias Juliettes e vários Gios pelo Brasil. Eu nunca consegui ver isso, né? Mas a Sara dizia, eu acreditava. Então, eu imaginei que ficaria entre nós dois, não entre eu e a Camila. Também não imaginava que a torcida dela, tipo, fosse fazer a maldade. Imaginei que seria para salvar ela. Seria assim, gente, a gente tem que salvar a Ju, vamos ser fora a Ju para poder salvar. Ou que eu colocar, fica a Camila e fica a Juliette. Mas eu imaginei, sim, que as torcidas delas viriam em mim e que a minha tem que ser muito forte para que eu continuasse. Agora, você e a Juliette terminaram a temporada numa muito boa, né? Nós vimos algumas cenas bem bonitas, inclusive, entre vocês dois. Uma conexão linda. Briga, faz as pazes. Briga, faz as pazes. Mas naquele momento ali, você sente hoje, olhando aqui de fora, que naquele momento, se você tivesse tido a coragem, né? Já foi, né? Mas pensar não custa nada, né? Se você tivesse votado na Juliette naquele momento ali, o jogo podia ser outro hoje? Ana, eu talvez sim, mas eu não conseguiria porque era algo muito forte dentro de mim. E por mais que as pessoas falassem assim, ah, você está colocando o seu jogo em risco, você pode se prejudicar por causa da Juliette. Eu falei, gente, eu não sei, entendeu? É muito complicado. Vinha muita dúvida, sim. Eu sou uma pessoa que, dá pra perceber, tudo era paranoia, qualquer coisa, eu acho que criava uma teoria mirabolante na minha cabeça. Eu era doida, ficava tudo, ah, meu pai, uma estrela no céu, um negócio, choveu, vou sair. Então era assim, então não tinha como ser diferente. E como eu tenho uma boca desse tamanho, tudo que vinha na minha cabeça eu falava. E era isso que eu tinha chateação, não com a Ju, mas com outras pessoas, era que eu sentia que a pessoa estava olhando estranho pra mim ou pra outras pessoas, mas ficava calado. Aí eu com o meu bocão me ferrava. Mas aí eu poderia ter pensado mais, refletido mais, julgado um pouco menos. Não só a Ju, sabe? Outras pessoas também. Mas a Juliette chegou a te salvar de um paredão também, né? Só que a sua aliança mais forte desse momento era com a Sara, né? É, mas ela foi eliminada. A Sara foi eliminada, né? Aí, quer ver? Vou te entregar agora, rapaz. Ah, a gente vai aprender, né? Tira uma habilitação aqui, uma habilitação ali. Vai dirigindo aos pouquinhos. E chega lá. O buco é automático, aí facilita. Você sabe que a Sara esteve aqui no nosso programa, né? Todos passam pelo nosso café da manhã, né? E aí nós mostramos pra ela a sua reação depois que ela deixou a casa. Tava muito sentido. Tava se sentindo muito culpado. Você achava que o povo queria te eliminar. E não ela, né? Por causa do voto. Por conta disso. Por causa do voto que você deu no rodão. Gente, eu só queria abraçar esse menino. Fico pra ele, Gil. Calma. Porque ele tem que falar pra mim. Calma. Olha pra mim. Calma. Que a culpa foi minha. A única pessoa da fui eu. Ele é um ser sensacional. E eu tô aqui torcendo muito por ele. Me dói muito ver que ele tá sofrendo, achando que a culpa é dele. Que não é, gente. O erro foi todo meu. Esse menino é de ouro. Não tem o que eu falar dele. Ui. Ui, Jesus. Eu acho que é amizade pro resto da vida. Não é, Gil? Ai, Ana. Eu conectei no Big Brother, né? Eu falei, ah, não. Amigo eu tenho lá fora. Quero é um milhão e meio. Mas chega lá dentro e a gente descobre que as relações são reais, sim. E a Sarah é alguém que eu amo demais. Muito especial. Uma parceira. Eu sabia que eu tinha um ombro pra chorar quando precisava, sabe? Então, ela era meu ponto seguro. Então, é alguém que vai pra minha vida toda. Porque eu sei que eu vou poder contar sempre. Se eu puder contar com ela no jogo, que tinha um milhão e meio. Uma disputa por um milhão e meio, eu sei que eu posso contar com a Sarah pra qualquer coisa que eu precisar. Olha, eu vou pedir pra você experimentar o nosso café da manhã aí. Espero que esteja bom. Eu não tô vendo a tua mesa aí, mas... Se eu conheço a minha turma daí, tá especial. Que você possa comer alguma coisa pra te dar uma folguinha. Eu vou pro intervalinho comercial.